Olá a todos, bem vindos ao canal. Hoje nós vamos falar a respeito do futsal, o esporte mais praticado no Brasil. Tem uma trajetória muito bonita desde o século XX, por volta de 1930, quando o professor argentino Juan Carlos Seriani, ele cria, ele tem a ideia de criar o esporte junto ali na Associação Cristã de Mostros no Uruguai. O futsal é um esporte hegemonicamente brasileiro, mas ele não foi criado no Brasil, foi criado no país vizinho Uruguai. E aí ele ganhou no Brasil, naturalmente, uma repercussão muito positiva pela facilidade da sua prática nas quadras, nas quadras livres ou nos ginásios. E aí o Brasil adotou o futebol de salão, como inicialmente era chamado, futebol de salão, e hoje trazido para o nome mais prático, que é o futsal. Então, a partir daí, as principais federações foram criadas, Rio e São Paulo, como sempre, o berço do esporte no Brasil, criam as suas federações, a Federação Metropolitana de Janeiro, e aí vão também se desenvolvendo em outros estados, né? E o Brasil adotou o futebol de salão. O futsal é o esporte mais praticado no Brasil, como já falei antes, o esporte é hegemonicamente conhecido como esporte brasileiro. O Brasil tem uma trajetória no futsal muito significativa. É o país que tem exportado jogadores de futsal para outros países, para a Europa, para os Estados Unidos. Então, é o esporte que tem mais crescimento. As principais, dentro das dimensões da quadra, principalmente, uma quadra vai ter 16 metros por 34 metros, por 36, por 32. As dimensões mínimas e máximas devem ser respeitadas quando você fala na quadra de futsal. A quadra é dividida em dois lados, com um círculo central, onde o jogo é iniciado e reiniciado. Esse círculo deve ter 3 metros de diâmetro, e aí os jogadores têm que respeitar essa distância. O futsal tem também a sua área de meta, onde o goleiro tem toda a liberdade para atuar dentro da sua área de meta. A quadra oficial deve ter 6 metros. Deve ser respeitada essa metragem, esse diâmetro da quadra de 6 metros, da área de meta para que o goleiro tenha espaço para fazer o seu trabalho. A trave, o meta, ela tem a altura de 2 metros e a sua largura é de 3 metros. Deve ser uma rede de função de força para que seja mais fácil identificar quando acontece o gol ou não, de acordo com a interpretação da arbitragem. Uma equipe de futsal é formada por 5 jogadores, sendo um deles o goleiro. Obrigatoriamente, tem que ser o goleiro. Tem que ter o goleiro. O goleiro, ele pode, no futebol de salão moderno, ele pode exercer outras atividades dentro da quadra. Ele pode ser o goleiro linha e ele pode ter liberdade para sair e atuar junto com a sua equipe na quadra adversária. O goleiro, que é um dos jogadores importantes, responsável pelas defesas, pela reposição de bola quando ela sai pela linha de fundo, com a cobrança do tiro de meta. É importante que o goleiro, ao cobrar o tiro de meta, é necessário que a bola saia da sua área de meta. O goleiro, ele vai ter que lançar a bola de dentro da área de meta para fora. Um jogador da sua própria equipe nunca vai poder pegar a bola dentro da sua própria área de meta quando ela for reiniciada pelo goleiro. Tem que pegar fora. O goleiro também não pode sair da sua área de meta com a posse de bola, quando no tiro de meta. Ele precisa lançar a bola para um dos seus companheiros. E aí, os outros jogadores têm as funções específicas no jogo. Muitas vezes a equipe tem um privou, um jogador de frente. Tem os seus alas, que são jogadores que apoiam tanto o sistema defensivo como o sistema ofensivo. E tem um jogador mais fixo, mais responsável pelo sistema defensivo, que vai coordenar as ações. Muitas vezes esse jogador tem toda a liberdade para sair, para subir, para ir e voltar, mas ele fica responsável. Mas aí no conjunto, na técnica, na tática que é desenvolvida pelas equipes, todos os jogadores devem contribuir com o jogo. O sistema de substituições no futsal é do tipo volante, ou seja, não precisa parar o jogo para que o jogador saia e o outro entra. Então, o jogador vai sair e o outro vai entrar. Então, aí está executada a substituição no futsal, que ela tem que ser chamada de volante. Não há necessidade de paralisação do jogo. Quanto à duração do jogo de futsal, muito bem. No jogo oficial, são 40 minutos divididos em dois períodos de 20 minutos para os jogos oficiais. Em algumas competições, competições infantis, de criança, esse sistema pode ser adaptado, pode ser reduzido, ou pode ser intervalado para que haja um equilíbrio maior e um aproveitamento melhor do jogo de futsal. Então, as faltas não são permitidas. As faltas já são sinalizadas com as faltas indiretas, as faltas diretas, as faltas técnicas, para que o jogo tenha uma manutenção. Existe também um limite de faltas no futsal para cada equipe. Às vezes, uma equipe, no primeiro período de tempo, cometeu cinco faltas. É o limite. E pode cometer mais cinco faltas no segundo período. Também é o limite. Esse número sendo sobreposto, a equipe será avisada que já acumulou o número de faltas. E aí, ela vai ter que ter um equilíbrio agora para evitar as faltas, porque senão elas vão se transformar em tiro livre direto na marca dos dez metros. Então, a partir da sexta falta, ela é cobrada no tiro livre direto na marca dos dez metros. Então, naturalmente, é como opção, não é uma opção para a equipe que vai executar o lance. O arremesso lateral é executado com os pés, de fora da quadra para dentro, ele deve estar de frente para a quadra, para executar o movimento. E aí, outros detalhes do jogo de futsal, o arremesso de canto, o escanteio, ele deve ser executado dentro do semicírculo, que está na interseção entre as linhas de fundo e a linha lateral, e também é executado com os pés. Durante o jogo, durante cada período de jogo, as equipes que estão realizando a competição têm direito ao chamado tempo técnico, um tempo com duração de um minuto, para que sejam feitas correções e aproveitamento de oportunidade no jogo. É claro que é permitido aos jogadores do futsal executar as manobras necessárias, técnicas e táticas, com o objetivo de quê? De fazer o gol. É um dos principais objetivos do futsal. O futsal é um esporte conhecido por ter muitos gols. Um jogo de futsal, ele não é característico, é a 0x0, é incomum no futsal, não é uma prática normal. Então, o objetivo do futsal é fazer o gol. E aí, as equipes vão usar técnicas e táticas, a habilidade dos seus jogadores, que é muito normal no Brasil, os jogadores, como falei, jogadores que estão sendo exportados para outros lugares, pela técnica que eles desenvolvem. Geralmente, os jogadores de futsal, na sua infância, eles desenvolvem habilidades que vão transportá-las para o futebol de campo. Isso aconteceu com vários jogadores, e acontece com vários jogadores no Brasil, que tem toda uma base do futsal e depois parte para o futebol de campo, e aí tem um aproveitamento realmente muito positivo. Dentro das principais regras do futsal, nós queremos ressaltar a importância do jogo dinâmico, onde a vantagem, a lei da vantagem, ela deve ser aplicada sempre que o jogador que sofreu a falta tiver uma condição a mais para fazer o gol. Essa lei chamada lei da vantagem. Então, pessoal, quando nós falamos de futsal, nós falamos da história do esporte no Brasil. Então, espero que você tenha gostado desse assunto, é um complemento às atividades que são desenvolvidas dentro do projeto, para que aqueles que estão iniciando a prática de futsal conheçam as suas principais regras. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Um forte abraço a todos.